Olá, bom dia. Eu sei que o Natal ainda está meio longe, né? Mas vamos nos preparar para ele? Natal é todos os dias, quando vivemos com alegria e desejamos o bem ao próximo. Compartilhemos a alegria e compartilhemos com os mais necessitados tudo o que precisa, quando for possível, pois sempre, sempre será Natal. Natal A manjedoura do menino nasceu É Natal no coração da gente, todos os anos vivemos o Natal. Todos os dias vivemos a alegria de ser Natal em sua companhia. Oh, companhia de Jesus menino, que tão pequenino nasceu lá em Belém. Belém, 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 Belém do menino, Jesus, tão pequeno. Ele cresceu, 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 cresceu e deu alto a sua vida. É Natal é Natal nos corações da gente que recebe Jesus menino. 変"? Belém, Belém do menino, Deus, tão pequeno. Belém. Belém, Lá não Joutba. Melim, Lá é tudo. Lá não Joutba. Belém tem burra de Deus. Aqueceram, aqueceram seu versinho Lá no Geduca, os animaizinhos Foram esquentando, esquentando seu versinho Já o Natal, Natal dos corações da gente Quem faz o bem olhando a quem A quem precisa da nossa ajuda Então é Natal nos nossos corações Já é Natal quando deixamos os corações da gente se abrir para ajudar os irmãos É Natal sempre Quando abrimos o coração e deixamos agir com o nosso Senhor Que veio para nos salvar